Olá, eu sou a professora Gabriela e hoje a nossa aula de música vai para os alunos do sexto ano. Hoje a gente vai fazer, na realidade, a gente vai aprender a brincar um pouco com o ritmo das palavras. Mas antes disso, a gente vai aprender algumas coisinhas para poder brincar com essas palavras, certo? Fazendo novamente uma pequena revisão, nas últimas aulas a gente aprendeu sobre o ritmo e seus elementos, sobre o som e o silêncio, sobre as divisões do tempo rítmico. E hoje nós vamos aprender um pouco a brincar com o ritmo das palavras. Ou seja, nós vamos aprender um pouco sobre prosódia e sobre métrica. Mas vocês sabem o que é prosódia e o que é métrica? A gente agora vai assistir um vídeo da cantora Elba Ramalho cantando um trechinho da poesia Nordeste Independente de Ivanildo Vila Nova. Vamos ver? Já que existe no sul esse conceito, que o Nordeste é ruim e seca ingrato. Já que existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão lucrar imensamente. Começando uma vida diferente do que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste fica independente do que ela canta e como ela canta. Na realidade, Elba Ramalho não canta de verdade. É quase uma recitação, é quase um recitativo da poesia. palavra, né? Vocês veem que a entonação que ela faz, ela é muito igualzinha e que o ritmo que ela faz das palavras, ele é muito parecido de um verso para o outro. Esse ritmo que é muito parecido de um verso para o outro, ele aproveita o ritmo natural das palavras. E aí é esse ritmo natural das palavras que compõem essa fórmula rítmica, essa fórmula métrica para fazer esse tipo de poesia que a cantora Elba Ramalho cantou, certo? Então, a gente percebe que ela faz um pouco de prosódia. E prosódia é a parte da nossa linguagem que se caracteriza, se dedica às características da emissão dos sons da fala, como por exemplo, o acento e a própria entonação. O tom grave, agudo, mais cantado, entendeu? A prosódia, ela está e é parte da métrica das palavras. A métrica é um conjunto das regras que define a medida, o ritmo e a organização da prosa, do verso, da estrofe e do poema. A métrica, ela é justamente esse conjunto de regras de você contar a quantidade de sílabas, contar a quantidade de versos e a partir dela, desse ritmo que a métrica dá, conseguir fechar uma poesia bem bonitinha, bem feitinha e quase uma música e às vezes até a própria música, a própria canção que a gente está acostumado a cantar, né? A prosódia, assim como a métrica, está ligada ao ritmo das palavras. Sem o ritmo, a gente não consegue entender o que a gente fala. O ritmo nas palavras é necessário para que a gente consiga entender o que é falado. Imagina se eu fosse falar assim. Seria difícil entender o que eu estou falando, né? A gente precisa do ritmo para poder dar sentido às palavras e a gente conseguir entender o que o nosso colega, o que o nosso pai, nossa mãe está querendo nos dizer, certo? Então, esse ritmo das palavras está dentro de toda a poesia, além da nossa fala. Está principalmente dentro da poesia nordestina, da poesia que é feita na região nordeste, que é a região que o estado de Pernambuco se localiza e é a região onde a gente mora, em especial na poesia popular, na literatura de cordel, no repente nordestino e no coco de embolada, certo? Então, a gente vai fazer agora um exercício bem imaginativo aqui e pensar só com a gente, certo? Vamos tentar perceber como é que a gente fala, tá bom? Conseguiu se imaginar falando? Tenta perceber a partir da forma como você fala, qual é o ritmo que você usa para poder falar. Conseguiu entender? Conseguiu pensar? Conseguiu raciocinar qual o ritmo a gente usa para poder falar? Pois bem, esse ritmo em música a gente chama de prosódia. Esse ritmo das palavras a gente chama de prosódia. E a regra que usa essa prosódia para montar os versos da poesia, do repente, do coco e até da própria canção, a gente chama de métrica, certo? Para vocês entenderem e aprofundarem mais um pouquinho, a gente vai assistir a um vídeo com alguns poetas mirins. Isso, são poetas e poetisas que são crianças com mais ou menos 10, 11, 12 anos de idade, que é mais ou menos a idade de vocês, certo? Essas crianças são do Rio Grande do Norte, são filhos e netos de poetas populares de lá e eles vão recitar de improviso algumas poesias populares nordestinas, certo? E aí eu peço para que vocês prestem bastante atenção em como eles recitam, o que eles utilizam, como é o ritmo que eles fazem para poder conseguir fazer esse improviso e rimar. Vamos assistir juntos? Me chamo Davi, gosto de poesia e trago no peito o sangue da rima. Sou filho de Sâmia e de Gerson Lima, Deus me concedeu essa eterna alegria. Eu vou espalhando no meu dia a dia o verso que trago no meu declamar. Gosto de cuscuz, de ler e pintar, já digo sem medo que sou poeta. E é Deus que cuide e guia essa seta nos dias de galope na beira do mar. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé. É Cezé ninguém sem ser, escravo de nenhum zé. É viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Meu verso tem brilho de moça menina, criança só peca viril criatura. Semente de paz, roça de cultura, amor de menina. Que pede na esquina pra boca de fome, eu sou vitamina. Céu da cultura, eu sou o luar. Dos becos da vida, eu vim clarear. Me peço é clareão, que clare, clareia. Sou clare, mezerra, que tudo incendeia. Cantando galope na beira do mar. Eu sou Ingrid e Natália, escrevo com primazia. Sou filha de pau dos ferros, cidade que tem magia. Declamando eu me garanto, pois levo pra todo canto a força da poesia. Minha cidade querida, tem na música seu encanto. Seja aqui ou qualquer canto, carnaúba é conhecida. Serás sempre enaltecida, pois é benção cultural. Sua beleza é natural, terra do monte do galo. Por isso que sempre falo, minha terra é especial. Me chamo Liane, sou de Santa Cruz. Rio Grande do Norte, meu chão adorado. Terra de cultura, sala abençoada. Do berço de poetas que a alma seduz. Eu amo essa arte e Deus me conduz. Me ensina e me inspira no meu declamar. Papai me orienta pra mim não errar. Com ele aos pouquinhos estou aprendendo. Já sinto seus estes, não é venha correndo. Nos dez galope na beira do mar. Me chamo Segundo, sou fã e sou neto. De Antônio Francisco, o E-Ministrel. Nasci excitando, poema e cordel. Cresci escrevendo, sou neto completo. Agora eu vou dizendo direto. Quando o vovô começar a gaguejar, eu grito vovô pode parar. Pendura a chuteira naquela amador. Eu vou recitar no lugar do senhor, nos dez galope da beira do mar. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado. A catinga cor de cinza, duvido não ter parado. Pra ficar olhando o verde, do Juazeiro Copado. Se tu invejas minha vida, não sabe viver direito. Assim esquece da tua, acho isso um defeito. Fala aqui de peito aberto. Quem não vive do que é certo, padece, não toma gente. Numa seca no Nordeste, todo mato murcha rama. Vaca faminta emagrece, bezerra o pé e não mama. Traíra morre de sede, dentro de um rachão de lama. Sou Andressa Nascimento, Santa Cruz é meu lugar. RN é meu estado, nordestina e ponta igual. Sou pela arte encantada, um eterno apaixonado da cultura popular. Eu sou Samuel e você já conhece. Sou de Santa Maria, eu sou do Agreste. Antônio Francisco, paeta meu mestre. Eu já nasci por roseiro, nas bênçãos do criador. Tenho meu sangue clamor, tenho uma mão de sufoneiro. Meu Nordeste brasileiro, não abri mão de um baião. Cumpriu na atração, pois desvalorizado, tem sido só drogado, mudando pra São João. Bonito, não é, gente? Me deu vontade até de declamar junto um poema popular. Ou até de improvisar aqui agora. Eu sou Gabriela, eu vim ensinar, vim ensinar a métrica pra poder rimar. Será que deu certo? Eu acho que não, né? Mas e aí? Entendendo pouco, porque a gente viu um pouco do conceito e a gente assistiu um pouco dessa métrica, né? Nessa nossa aula de hoje, será que vocês são capazes de conseguir construir um verso a partir de um ritmo? Então, a gente vem e chegamos ao nosso desafio de hoje, tá certo? A partir do que a gente aprendeu sobre métrica, o nosso desafio de hoje vai ser Inspirado pelos poetas mirins, faça um verso rimado, tá bom? Pense nesse verso rimado a partir do ritmo. Na realidade, faça um verso ritmado, certo? E a partir desse verso ritmado, tente combinar e fazer rima e não perder esse ritmo, ok? Registre em seu caderno esse verso e crie um ritmo para acompanhar, tá bom? Vocês vão pensar num verso ritmado, registrar no caderno esse verso E criar um ritmo para acompanhar, ok? Pode ser um verso só, dois, três, um poema inteiro Mas vocês vão tentar exercitar essa métrica que vocês acabaram de ver, tá bom? Se inspirem no que vocês acabaram de assistir e vocês tenham um bom desafio de casa A nossa aula de hoje fica por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado A gente se vê numa próxima oportunidade e até lá!